Olá amigos da MSTec, eu sou o Edgar, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês para ensinar como fazer a ligação de uma minicâmera para circuitos de CFTV. Então eu estou com uma minicâmera aqui, da GriaTec, fornecida pela MSTec, mas todas as câmeras disponíveis no mercado utilizam o mesmo sistema de ligação. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês utilizando essa câmera, vamos abrir ela aqui. A câmera, geralmente ela vem dessa forma, vem a minicâmera e um chicotezinho de ligação dos fios, que é para a imagem, o fiozinho amarelo, que é esse aqui, e aí tem o fio preto e vermelho para a ligação da energia elétrica da câmera. Então vamos lá, com o cabo coaxial, como que faz a ligação do sistema? Eu estou com um cabo bipolar aqui, o que é um cabo bipolar? O cabo bipolar seria um cabo que junto com o cabo coaxial para fazer a ligação da imagem, vem junto com ele um cabo de energia elétrica para você fazer a ligação da fonte. Geralmente quando você vai fazer uma instalação de câmera, você vai colocá-la em um ponto externo, fora da sua casa, da sua empresa, e aí não tem um ponto de energia elétrica. Então o que você vai fazer? Ou você vai puxar uma tomada para poder ligar a câmera com a fontezinha do lado dela, ou você vai utilizar um cabo bipolar para levar essa energia para lá, que fica muito mais fácil. Você vai passar um único cabo que vai levar tanto a imagem como a energia elétrica no mesmo cabo. Então a instalação fica mais simples, mais rápida, e você não precisa puxar uma tomada só para isso. Então vamos lá, como que faz a ligação da câmera com esse sistema de cabo coaxial bipolar? O fiozinho amarelo representa a imagem da câmera. Então o que a gente vai fazer? Eu já deixei meu cabo descascado, tá? Então o que você vai fazer? Você vai descascar o seu cabo coaxial, vai deixar o cobrezinho aqui para fora, descascado o cobre, uma pontinha, e vai separar a malha, que é o aterramento da imagem. Então você vai deixar ele separado, e o fiozinho amarelo você vai unir com esse cobre do cabo coaxial. Então você vai juntar ele aqui, tá? Terminou de fazer a junção do fio, dá um pontinho de solda para essa conexão ficar melhor, tá? Para ela virar uma coisa só, não ter problema de soltar, ou ficar com jogo e a imagem dá problema, tá? Sistema de segurança a gente tem que fazer, ter todo o cuidado, né? Para você não perder uma imagem justamente no momento que você mais precisa. Então dá o pontinho de solda aqui e depois isola isso com uma fita isolante. Eu vou pular essa parte para o vídeo não ficar extenso, tá? Mas é extremamente importante que vocês façam no momento da instalação. Então o fio de imagem já está conectado, agora eu tenho dois fios aqui no meu chicotezinho. O fio preto, tá? Que é o negativo da energia e o positivo, que é o vermelho. Então aqui eu vou pegar o meu bipolar, ele já está descascado também, vocês vão abrir as pontas dos dois. Eu tenho o preto e o vermelho também. Então fica fácil de entender aqui porque é vermelho com vermelho. Então eu vou juntar eles. A mesma coisa para a energia elétrica, tá? Dá um ponto de solda aqui, isola. Mais importante ainda é isolar isso aqui com uma fita isolante, né? Porque a gente está falando de energia elétrica, um pólo não pode encostar no outro. E aí eu pego o preto. Agora o preto é onde tem um segredinho aqui, tá? Como a imagem também precisa de um aterramento, então o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo aterramento da energia elétrica com o cabo coaxial. Então eu pego essa malha que eu deixei aberta aqui, tá? Do cabo coaxial. Vou pegar o fio preto do chicote, vou juntar e vou ligar eles dois no fio preto do meu cabo bipolar. Então eu vou juntar os três aqui. Deixa eu separar um pouco aqui, que ficou muito junto. Vou juntar os três e vou enrolar para eu ter a junção desses três fios, tá? Então eu vou ter aqui, vamos recapitular. O amarelo ligado no cobre do cabo coaxial, tá? O vermelho com o vermelho do cabo bipolar de energia e o preto eu fiz a junção com a malha do cabo coaxial e o preto do cabo bipolar. Então ficou ligado dessa forma. Então aqui tá pronto. Eu pego o conectorzinho aqui do meu, do chicotezinho da câmera e conecto na câmera, na minicâmera. Pronto, ela tá ligada. Então a conexão com a câmera tá feita. Agora eu só preciso instalar ela na parede, né? No lugar que você for instalar ou colocar na capa de proteção para utilização em ambiente externo e tá pronto. Então aqui pelo cabo amarelo vai chegar a imagem da câmera e o cabo vermelho e preto vai trazer a energia para alimentar a nossa minicâmera. Então beleza. Um lado do cabo já tá pronto. Agora a gente só precisa fazer o outro lado, que é o que a gente vai ligar ou na nossa placa de captura ou no DVR. Então a mesma coisa. Eu deixei o cabo aqui já descascado. Então eu tenho o cobre central, separei a malha da mesma forma, tá? Como eu tô mostrando aqui no vídeo. E o cabo bipolar para fazer a ligação da fonte para levar a energia elétrica. Então como que eu faço a ligação? Eu tô com o conector BNC já aqui, preparadinho para montar. Eu vou colocar o cobre central na parte central do meu conector. Então eu vou ligar dessa forma. Esse conector, ele é um conector com chave, né? Com parafuso. Então eu aperto o parafusinho dele aqui, para ele dar a conexão legal com o cobre lá no meio. E aí a parte, a malhazinha externa que ficou para fora aqui, eu dou a conexão com a parte externa do conector. Então eu vou deixar junto assim, tá? Passo a soldinha aqui também para ficar com uma conexão legal e não deixe nenhuma malha escapar para não pegar no cobre central do conector para não dar interferência. Então eu vou só fechar o conector aqui, tá? Para a gente também não perder tempo no vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, cansativo. Então eu fechei aqui. O meu conector BNC tá pronto. Agora eu já posso conectar ele no meu DVR ou na minha placa de captura, tá? Então a parte de vídeo já tá feita. Agora me sobrou ligar a fonte de alimentação. Então eu tenho aqui o fiozinho vermelho e o fio preto. Eu fiz o que? Peguei uma fonte de 12V com 1A, que é o modelo da minha minicâmera, tá? Então eu peguei a fonte, cortei o conectorzinho dela aqui na ponta, tá? Cortei, descasquei as pontas, deixei o fio exposto e agora eu vou fazer a ligação com o cabo bipolar, tá? E aí você vai me perguntar, pô, os dois fios são pretos, como é que eu vou saber em qual que eu ligo? Nas fontes de alimentação geralmente vem um cabo todo preto, tá? Um lado do fio é todo preto e o outro lado do fio ele tem umas listrinhas brancas, tá? A maioria das fontes que eu peguei ou ele é toda uma lista inteira branca ou é pontilhado ou é listrado como esse daqui. Então sempre vai ter uma marcaçãozinha para você saber qual que é o positivo e o negativo. Então aqui o meu todo preto eu vou ligar no fio preto do cabo bipolar, vou fazer a junção deles aqui. Aí também vale o pontinho de solda aqui para a conexão da energia também ficar legal, tá? E aí o cabo listrado da minha fonte eu vou ligar no vermelho que é o positivo da fonte. Pronto, tá feito. Eu fiz a conexão da energia elétrica aqui com o cabo bipolar, tá? Então eu vou ligar agora a minha fonte de alimentação localmente, do lado do meu DVR mesmo, eu não preciso ter uma alimentação do lado da câmera, então eu conecto a minha fonte próximo ao DVR, onde eu vou ter energia elétrica fácil. Ligo o meu cabo BNC na minha placa de captura no computador ou na entrada de vídeo do DVR, tá? E aí a ligação local aqui já está pronta. E do outro lado eu só vou ter que fazer a instalação da minicâmera, que ela já vai estar trazendo imagem e energia para a câmera, tá legal? Então é só isso mesmo. A ligação é simples, é extremamente importante, só que a gente faça soldas, porque quando a gente está trabalhando com um sistema de imagem é importante ter uma boa conexão para ter uma boa imagem também e não comprometer a câmera, tá? A ligação com as outras câmeras são parecidas, tá? Só não vai ter essa parte do chicote, o conector seria igual para os dois lados, mas a parte da minicâmera o pessoal tem mais dúvida, porque a questão dos fiozinhos é amarelo, vermelho e preto, né? Então a gente resolveu fazer esse vídeo para ajudar vocês, tá legal? A gente tem um outro vídeo que ensina a fazer a ligação da minicâmera com cabo de par trançado, tá? Com cabo de rede, né? O mais conhecido como cabo de rede categoria 5, que permite também fazer a conexão de imagem e energia elétrica pelo cabo de rede, tá? Então procura aí no nosso canal no YouTube que tem um vídeo também ensinando a fazer esse tipo de conexão, tá legal? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, eu encontro vocês no nosso próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!